Para dar como lido, projeto de lei complementar número 39, temos entrada aqui nessa casa, exatamente para acrescentar no artigo 174 do Código Tributário, no inciso, a atuação da prescrição se interrompe quando o crime é por ato de evasão de divisa objeto de operação simulada para furtar seu pagamento de tributo para evitar o que aconteceu no HSBC. Afonso Rã.